É o teu poder, que vem do céu Que jamais... Olá DJ, vamos adorar o Senhor Eu quero chamar aqui com vocês Pra cantar com a gente, pra dançar com a gente Grupo Herpeso! Eu quero chamar aqui com vocês Eu quero chamar aqui com vocês Ele é estrela de Davi Quando tudo parece estar no fim Acho que foi com o jovem Daniel O leão não pôde o tocar, uma vez não pôde resistir O poder do nosso Deus Jeová É o teu poder, que vem do céu 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 E aí Do nada a gente cresce Vem que o tempo passa rápido Consequência pele O vosso rosto de um fanático É caro depender de Deus Pra ser melhor Mas não apoio bastante Pra viver do meu suor É louco como a gente Fica vibrado no drama Sempre preocupado com o futuro e a finança Cansa Vê que na terra sou só mais um Vira a lata no meio dos pitbull Já fiz o certo E o incorreto Agora eu luto pra viver E não pra ter sucesso Deixa alguém e graça a Deus O plano de cada dia Que possa ser diferente Na mesa com a minha família Um dia sem mais do que Minha vida avançou Mas joga a primeira pera Que nunca errou A quem espero Vem verdadeiro valor Já é ano novo Mas a mina dá mudou Passa um barulho pra Jesus O digno de honra e de toda glória Teu poder Rei do céu Poderoso é Poderoso é Poderoso é Poderoso é Tu é Senhor Consolador Espetra viva Que já vai ser É o teu poder Rei do céu Consolador tu é Poderoso é Poderoso é Poderoso é Poderoso é Seu digno de honra e de toda glória Seu digno de honra e de toda glória Que já vai ser Que já vai ser Poderoso é Rei do céu Poderoso é Poderoso é Seu digno de honra e de toda glória Que já vai ser Poderoso é Tu é Senhor Consolador Consolador Espetra viva Que já vai ser Que só vai se apagar Hey, 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 hey D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d Hey, 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 hey Satisfação enorme Um dos maiores músicos do Brasil Marque e o jovem O grupo F, J Hey, grupo F, J Por um abraço Um prazo estar aqui com vocês nessa noite Se você encerra a bênção Pra este Brasil, pra este mundo Que é o poder Ei 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 Eu quero apresentar a Jéssica de São Paulo Já apresentamos a Jéssica do Rio, agora a Jéssica é de São Paulo Lá do Colônia, esse gato Ei, nossa prima, nossa irmã Ei 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 Senhor, consola a fé Que jamais se apaga O nosso Paulo, o Paulo de Itaz Também no vocal É o teu poder Que vem no céu O poder é tu Deus de Israel Tu és Senhor Eu sou a louca Que jamais se apaga É, é isso aí eu gosto, eu gosto É, eu gosto dessa onda aí Porque é a onda de Deus, amém? Amém E também no baixo o Ted, Ted Furtado Participação especial, grande homem É, eu gosto dessa onda de Deus Essa vai a nossa homenagem Um dos caras mais abençoados no Brasil Alex Nobusson, sei que ele gosta desse som Essa rapaziada aí E na bateria nosso irmão Cleverson De São Paulo E aí, cara de Deus E aí, cara de Deus E aí e aí E aí E aí Vamos aplaudir o Senhor pela vida do Carvesson É o teu poder O Senhor é o seu poderoso Poderoso, poderoso Ele é o rei meu O Senhor é o seu poderoso Que jamais se afala É o teu poder É o teu poderoso Que o Senhor é o seu poderoso Ele é o seu poderoso O Senhor é o seu poderoso Consolador Consolador Espírito vivo Que jamais se afala Aleluia! 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 Aleluia!!! Tchau, tchau.